Nosso Deus e Nosso Eterno Pai, Nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus é que nós clamamos e que nos responde com todo amor, fidelidade, esse Deus é que me prosto neste momento, nesta manhã, nesta oração das seis horas, porque eu entendo, meu Deus, que todo ser humano depende do Senhor, meu Deus, e eu também sou um dependente de Ti, meu Pai, e nesta manhã, eu me prosto aos Teus pés em oração, aqui diante do Teu altar, para Te louvar e Te agradecer pela minha vida, por mais um dia na Tua presença, esse Deus foi quem me resgatou do império das trevas, e sem merecer, sem ser digno da Tua misericórdia, o Senhor me trouxe até aqui, pois, sem o Teu amor, sem a Tua mão poderosa, para me resgatar, do fundo do poço, eu não estaria aqui, meu Deus, por isso, eu renderei graças ao Senhor, apesar das circunstâncias, apesar da luta, de quaisquer que sejam as dificuldades, o Senhor é Deus na minha vida, e na vida daqueles que crêem, e nesta manhã, meu Deus, eu peço ao Senhor, pela vida de todas as pessoas que há no mundo, aonde houver pessoas sofrendo, aonde houver pessoas abatidas de espírito, pessoas vítimas de um mal, de um olho grande, pessoas vítimas dos vícios, pessoas, meu Deus, que sem conhecimento, ela vive sofrendo, não vê uma porta de saída, para esse problema que está existindo na vida dela, por falta de entendimento da Tua Palavra, há muitas pessoas assim, por isso, eu clamo a Tua misericórdia, por cada um de nós, por toda a terra, a terra está corrompida, meu Deus, e isso desde Gênesis, o Senhor já via isso no coração do homem, a ponto de dar Seu único Filho para salvar, para que todo aquele que nele crê, que no Senhor crê, terá a salvação da vida eterna, e nós cremos, e essa pessoa que está ouvindo essa oração, meu Deus, eu não sei o que ela passa, eu não sei qual o problema, pois há muitas pessoas que vão ouvir esse áudio, que estão ouvindo esse áudio, que eu não conheço, e só o Senhor tem poder para sondar coração e mente, e transformar a vida daqueles que te buscam, há muitas pessoas, que ela começa a seguir o caminho do Senhor, da salvação, e de repente ela se desvia da vereda, por causa dos problemas, das lutas, da falta de conhecimento, da falta de aliança com o Senhor, de firmeza na Tua Palavra, e o ser humano sofre, pela própria fragilidade, meu Deus, nesta manhã eu te peço, alcança a vida do enfermo, nesta hora, visita, meu Senhor, o leito da UTI, os hospitais, aonde há pessoas vegetando, alcança aqueles familiares, que estão na cadeia, pois tem uma mãe orando, sofrendo, porque o seu filho se, destraviou do caminho, que ela sonhava para o seu filho, há pessoas neste momento, meu Deus, passando fome, em alguma parte do mundo, passando necessidades, pais de famílias, desempregados, a pessoa desenganada, pela medicina, vivendo a base de medicamentos, já não tem mais recurso, meu Deus, aonde buscar, financeiro, já não tem a quem recorrer, há pessoas, meu Deus, que já, já pensou, já, já quer dar cabo, da sua própria vida, então, meu Deus, estende a tua mão, sobre esse país, sobre o mundo inteiro, onde há pessoas, gemendo, sofrendo, o mundo, ele vive um caos, uma corrupção, generalizada, então, só o Senhor, meu Deus, para entrar em providência, e socorrer, a cada pessoa, meu Deus, entra em providência, meu Deus, na nossa vida, na vida de todas as pessoas, há pessoas, que estão ouvindo, esse áudio, de oração, mas, que ela levantou, angustiada, há delas, que não dormiu, à noite, com depressão, com insônia, preocupada, com o filho, que saiu, mas não sabe, se volta, há pessoas, meu Deus, que, na verdade, ela já não suporta mais, e precisa de uma porta aberta, e essa porta, é o Senhor, que quando, olhou para Ana, que já vinha sofrendo, há muitos anos, sendo humilhada, sendo afrontada, e o Senhor, fez um milagre, na vida dela, tirou ela, do sofrimento, quando Ana, ela fez um voto, com o Senhor, que o filho, que ela tivesse, seria para o Senhor, inteiramente, nasceu o profeta Samuel, porque não lembrar, daquela mulher, encurvada, meu Deus, havia 18 anos, e o Senhor, libertou, aquela filha de Abraão, que vinha sofrendo, há anos, a mulher, do fluxo de sangue, porque não lembrar, de José, que foi desprezado, pelos próprios, de dentro de casa, vendido, como escravo, mas ele, permaneceu, aliança, com o Senhor, e não desagradar, a ti Senhor, e por isso, veio a resposta, a recompensa, a ele, se tornar, governador, para salvar, os próprios, que te desprezaram, seus irmãos, sua família, Jó, que viveu, momentos, deploráveis, na vida dele, mas ele, não blasfemou, contra ti Senhor, depois de tudo, que ele passou, isso só mostra, a grandeza, desse Deus, maravilhoso, que fez algo, que, mãe nenhuma, teria coragem, de fazer isso, ninguém na terra, foi dar seu filho, unigênito, para salvar, a alma, daquele, que se aproxima, de ti, e neste momento, pai, eu te peço, socorra, essas vidas, socorra, essas almas, meu Deus, há adversários, contra a nossa vida, que a gente, nem imagina, então, abate, meu Deus, o adversário, da nossa alma, repreende, todo o mal, meu Deus, nos livra, dos desejos, malignos, nos dá, livramento, do desejo, daquele, que quer ver, a nossa queda, a nossa destruição, repreende, a inveja, toda a praga, e toca, na vida, desta pessoa, que está ouvindo, esse áudio, de oração, levanta ela, dessa depressão, pai, tira esse mal, essa pessoa, desse fundo, do poço, dessa calamidade, essa pessoa, que está presa, a vida dela, travada, por obras malignas, que fizeram, contra a vida dela, essa pessoa, que está paralítico, cego, surdo, por algum, problema espiritual, meu Deus, abre os olhos, do cego, abre os olhos, daqueles, que enxerga, fisicamente, mas espiritualmente, ele não está, enxergando, nada em volta, do que está, acontecendo, contra a vida dele, abre os nossos olhos, como disse, o salmista, para que nós, não venhamos, viver o sono, da morte, há muitas pessoas, que elas não estão, não estão sabendo, não estão, não estão entendendo, que a nossa luta, é espiritual, e o mundo espiritual, é mais real, do que, o que os nossos olhos, físicos, veem, por isso, devemos estar, em oração, cuidando, da nossa alma, pedindo, a proteção divina, e neste momento, meu Deus, eu peço, ao Senhor, que cada pessoa, que está ouvindo, essa oração, que está compartilhando, também, com as pessoas, elas sejam, tocadas, pelo teu poder, se está enferma, que seja curada, e que ela conte, um milagre, aqui nos comentários, se ela está, aflita, abatida, pensando em dar cabo, da própria vida, que liberte, esses grilhões, dela hoje, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, eu sou o pastor, Osni Alves, e essa é, a oração, das seis horas, da manhã, seja abençoado, seja tocado, iluminado, seja livre, tenha ânimo, através dessa oração, porque Deus, está tocando, na sua vida, amém, e graças a Deus, e graças a Deus, Obrigado.